Nesse ritmo, que passa no meu coração Nesse ritmo, que passa no meu coração Nesse ritmo, que passa no meu coração E depois essa lenda urbana, ela cessou Vindo a voltar nos anos 80 Alguns radialistas falavam que existia uma loura Que pedia carona aos caminhoneiros Aos motoristas de táxi e motoristas solitários Eu até vejo um aspecto até de feminismo libertário ou feminista da Galega da Cadiza, que ela não pegava motorista feminino, apenas motoristas masculinos, né? Quando era uma mulher no volante, ela deixava passar, mas quando era um motorista solitário, ela dava com a mão, aí interagia, fazia você acreditar que ela estava interessada em você e simplesmente sumia do carro, né? E isso levou a loucuras vários motoristas de táxi, outros se assombraram, deixaram a profissão, outros viraram o carro. Tem relatos também que ela pedia para fazer o clima de sedução depois que ela pedia carona na esquina, né? Sempre depois da meia-noite, nas tenebrosas madrugadas caruaruenses. Ela pedia carona, deixava aquele clima, depois pedia para ir embora para casa, e a casa dela era no Salgada, era uma casinha simples, aí fazia o motorista esperar, dizia que ia lá na casa resolver alguma coisa e já voltava, o motorista ficava até amanhecer o dia, quando ia olhar na casa não tinha nada, outros relatos falam que ela levava para os cemitérios também. Ou seja, toda lenda urbana é um resultado do coletivo consciente de uma sociedade. São histórias que o povo conta, né? E, assim, tem vários relatos de radialistas, como Ivan Bulhões, entre outros, apresentadores de programas de rádio policiais também, o presidente da Associação dos Taxistas também já deu alguns relatos em rádios pela cidade, em rádios com irmãs. E é mais ou menos isso, a lenda urbana, a loira da Cadiza ou a galega da Cadiza. E a Cadiza, aí que vocês podem ver, antigamente era uma loja de caminhão, né? A caro era o diesel S.A. E hoje, se eu não me engano, é um depósito de mercado aqui, de uma marca qualquer. Enfim, nessa época, entre os anos 60 e 80, existiam muitos gambas, muitos puteiros, cabarets, casas especiais aqui. E a Cris também relata que ela pode ser uma prostituta assassinada, né? Por um caminhoneiro, um motorista. E daí, então, ficou assombrando, né? Porque, segundo algumas lendas espíritas, todo aquele assassinato brusco, o fantasma fica aparecendo e repetindo aquela morte, né? Ou, pelo menos, repetindo aquele cotidiano, como elementais entrelaçados, né? Chamam o loop do tempo. Então, ele fica repetindo a morte até evoluir, né? Até entender que tudo aquilo é uma ilusão. Então, partindo do princípio espírita, ela é... Todo assassinato, toda pessoa que tem a vida bruscamente interrompida, vira uma assombração, né? Fica repetindo aquilo. E, como diria São Supriano, né? Os fantasmas só aparecem para quem merece. Ou para quem acredita, porque senão eles sofrem punições espirituais. E, voltando, eu vou declamar agora a poesia. A Galega da Cadiza. Série é poesia oculta. Nas noites mais ocultas e escuras ruas, sua pele reluzia como o sol. Na calada da noite, ela parece só, sozinha, vagando lá na esquina da Cadiza. Linda, cabelos louros, olhos verdes, azuis, horas pretas. Uns homens brateam forte desejo. Vai para onde? Indaga o motorista entusiasmado. Para onde você puder me levar, diz a loura, depois de os olhos piscar. No motorista noturno nasceu a esperança de amar. Nada para perder, a noite é o bebê, diz o motorista. Ao abrir a porta do seu táxi, as corujas rasgam e os cachorros latem. A vontade de amar supera o medo. A loura da Cadiza adentra o carro, vai para o banco traseiro. O motorista liga o motor, sai rápido, canta pneu, era quase inverno. O motorista conversa com a loura pelo espelho interno, à procura de uma rua escura. Por fim, chega em um local deserto, desliga o motor. Seu membro e coração latejam só em pensar em fazer amor. Aqui está bom? Mas a loura não mais fala. Ele olha pelo espelho interno. Ah, meu caro leitor ouvinte das madrugadas, depois da calmaria, vem o inferno. A loura da Cadiza não mais estava. Mas como se as portas estavam fechadas? A loura da Cadiza era uma assombração, um fantasma. Enlouqueceram o motorista, deixando por vez o ramo de taxista. Cuidado, caro leitor ouvinte, pois depois da meia-noite, aqui na esquina, você avista a loura da Cadiza. Cuidado ao dar carona ou qualquer loura na madrugada, pois você pode estar transportando um fantasma. Não deseje em sua cama uma lenda urbana, 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 ponto pra docóia. E aí 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 E aí